Por essa imigração de espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aqui retornarão porque muitos cederam à interferência das circunstâncias e do exemplo. Superfície era neles pior que o fundo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maior parte verá as coisas de maneira inteiramente diferente de quando vivos, como nos é confirmado por numerosos exemplos. São nisso ajudados pelos espíritos benevolentes, que se interessam por eles e se apressam em esclarecê-los a lhes mostrar o falso caminho que seguiam. Com nossas preces e nossas exortações, nós mesmos podemos contribuir para melhoria, visto que há solidariedade perpétua entre os mortos e os vivos. A maneira pela qual se opera a transformação é muito simples e, como se vê, é toda moral e não se afasta em nada das leis da natureza.